Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô aqui tomando meu cafezinho e começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Hoje eu vou gravar o meu dia de produção aqui na doceria. Ontem eu fiz todos os recheios, deixei já tudo prontinho. Fiz a massa do bolo pra poder montar os bolos no pote e os copos da felicidade. Já tem pudim ali gelando na geladeira. Então eu vou fazer mais algumas coisinhas pra hoje e aí eu vou compartilhar meu dia com vocês. Então bora lá começar o vídeo. Gente, aqui eu já tenho o meu chantilly batido. Eu bati 200ml de chantilly. Aquela caixinha pequena, ó, então tá batido aqui. Aqui eu tenho o meu recheio, né, minha base preta que eu ensinei no canal pra vocês. Se vocês não viram, vão lá, gente, conferir o vídeo porque, ó, esse recheio aqui é maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem usar ele no copo da felicidade. Aqui, ó, eu tenho o kinder bueno, tenho ovo maltine de creme, né, crocante. E tenho os rox de ovo maltine que eu vou usar no copo da felicidade. Gente, eu só tenho 8 copos da felicidade, então eu vou fazer 4 de cada um. Então aqui, ó, na minha batedeira eu coloquei 3 colheres de brigadeiro, da base de brigadeiro. E agora, ó, eu vou bater aqui e vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Olha, gente, já bati e ficou assim, ó. E agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de cacau em pó 50%. Se precisar, eu venho e adiciono mais. Olha, gente, já terminei, ó. E é essa cor que eu quero e essa consistência e fica com sabor muito gostoso do chocolate. Se você quiser colocar uma colherzinha de Nutella pra poder bater junto, pode colocar. Que vai intensificar ainda mais o sabor. E como que um copo é de kinder bueno, vai ficar bem gostoso. Então, agora eu vou começar a montar o copo. Ó, gente, eu vou começar a montar. Então aqui, ó, eu tenho a base de chantilly, a base branca, a base de brigadeiro. Tudo nos sacos de confeitar. Aqui, ó, eu tenho os meus pedacinhos de bolo. Ó, pequenininhos. E os copos, né? E os kinder bueno. Esses copos são de 240 ml, tá, gente? Eles são compridinhos, mas são bem pequenos, ó. Então agora eu vou começar a montar. Vou montar de um outro jeito do vídeo que eu tinha ensinado pra vocês dos copos da felicidade. Agora eu vou montar de um outro jeito pra vocês terem uma ideia e uma base de como que eu monto. Ó, gente, então aqui eu coloquei minha luva que eu vou tá pegando o bolo, né? Com a mão. Então eu coloquei a minha luvinha. E aí, ó, eu vou pegar o meu copo. Desculpa o barulho, porque eu moro na avenida, como eu tinha falado pra vocês. Então é bem complicado aqui. Ó, então eu vou colocar uma camada do brigadeiro com chantilly, que eu tinha falado pra vocês. Ó, coloquei uma camada. E agora eu vou colocar os pedacinhos de bolo. Gente, esse bolo aqui ficou bem fofinho. Se vocês quiserem, eu ensino a massa dele pra vocês. É muito gostoso. E ele fica, é, um bolo bem úmido. Pra você fazer bolo no pote. É, bolo gelado. Fica bem gostoso. E os copos da felicidade também. Os copos da felicidade, gente, eu não umedeço, tá? Ele vai sem umedecer. Aí agora o que eu faço? Vou colocar mais camada do creme de chantilly. Ó. Aí eu dou uma batidinha pro creme descer, tá? E ficar bem bonitinho no potinho, ó. Creme de chantilly. Agora eu venho com o creme da base branca. Vou colocar aqui também. Ó, gente. E agora eu venho com o creme de brigadeiro. Eu não tô... Eu não diluí ele, tá, gente? Ele vai nessa consistência aqui mesmo. Porque o chantilly já é dissolvido, então já vai ter uma base mais cremosa. E esses aqui já vão ser uma base mais durinha pra dar aquele contraste no nosso copo da felicidade. Ó, tô colocando mais bolo aqui. Olha só. Agora eu venho com mais uma camada de brigadeiro. Ó. E venho com a camada de chantilly. Fica assim. Aí depois eu vou colocar o Kinder Bueno por cima. Vou montar de um outro jeito pra mostrar pra vocês. Dentro. Olha só. Que bonito que fica. E aí eu vou tampar com o creme, ó. com o creme de chantilly pra poder colocar o Kinder Bueno por cima. E olha só como que fica bonito, né? Olha, gente. Aqui já tá montado, ó. Esse daqui é o de ovo maltine. E olha só como que ficou bonito. E aqui eu coloquei uma colherzinha de ovo maltine por cima, ó. Que é esse daqui. Ele é bem cremoso, gente. Eu quero achar do pote grande pra comprar. Isso aqui é uma delícia. Aí, gente, eu fiz três desse. E fiz três de Kinder Bueno porque o meu recheio de chantilly não deu porque a caixinha era pequena. Aí não deu pra fazer mais. mas conforme for saindo, ó. Eu vou montando. Agora é só colocar os chocolates em cima, ó. Eu vou usar esse daqui. Gente, isso aqui é uma delícia. Isso aqui é uma delícia. Se vocês encontrarem na cidade de vocês, vocês compram. É muito, muito gostoso. E aí, ó. Eu vou colocar aqui por cima. Ó. Vou montar aqui e eu já volto pra mostrar pra vocês. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu gravei, montei meu cenário aqui como vocês sabem, né? Que eu sempre monto cenário pra poder tirar as fotos. E aí, eu tirei as fotos dos copos da felicidade que eu fiz, que eu montei, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, gente. Que delícia esse copo de ovo maltino e crocante. Eu fiz aqui, montei e postei nos stories, né? Do Instagram. E acabou, gente. Foi dez minutos. Acabou tudo. Vou ter que ir lá comprar mais pra poder montar. Então, é isso. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o cenário de como eu fiz pra poder tirar as fotos e vou embalar. Vou fazer a entrega e vou compartilhar meu dia hoje com vocês. Tá um pouquinho corrido. Espero que eu consiga terminar de gravar esse vídeo pra vocês. Mas não tem problema. É vida corrida mesmo. Correria, realidade do delivery em casa. Então, gente, que bonitinho que ficou aqui, ó. Aí, eu peguei aqui e eu comprei esse papel contact aqui e colei aqui, ó, nesse meu cantinho. coloquei um vasinho de flor e aí eu posiciono assim, ó, e eu tiro a foto. Olha só que bonito que fica. Então, eu fiz esse daqui, gente, ó, de ovo maltine que, gente, pelo amor de Deus, eu não gosto muito de doce. Acho que eu já enjoei, né, de tanto fazer, a gente enjoa. Mas ficou uma delícia isso aqui. Ficou muito, muito bom. E eu fiz também, ó, os de Kinder Bueno. Olha só. E eu fiz só três de cada, gente. E eu vendi já os seis e agora eu vou ter que ir no comércio comprar pra poder montar mais, ó. Então, ficou assim e agora eu vou embalar e vou mostrar pra vocês a embalagem que eu mando na entrega e no delivery que vocês já sabem, mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Gente, aí aqui eu posicionei os copos de Kinder Bueno, ó. Alguns Kinder Bueno abertos aqui. Aí eu coloquei um fechadinho e a Nutella de fundo que aí eu tiro a foto assim, ó. Ou assim e fica bem bonito. É, já embalei aqui deixa eu mostrar pra vocês. Olha, gente, aqui já tem três pedidos pra poder entregar. Aqui são dois copos da felicidade. Aqui é dois copos da felicidade e um pão de mel. E aqui é um pão de mel. Tem mais entrega pra fazer, mas é em outro lugar. Então, eu vou fazer essas entregas que é tudo perto um do outro e depois eu vou fazer o restante. Mas aí eu vou compartilhando aqui com vocês, ó. Hoje o dia já começou bem, né? Já começou com entrega, já postei e o pessoal já começou a fazer os pedidos. Gente, que loucura que tá aqui. acabei de chegar das entregas. Falar pra vocês que acabaram todos os copos da felicidade. Ó, só ficou esse daqui que eu vou entregar agora. E eu acabei de montar, ó, esses potinhos de bombom, ó, de morango no pote. Gente, isso aqui vende muito. Dá pra fazer com as bases que eu postei o vídeo do recheio pra vocês, tá? Então, dá pra fazer. Aí aqui é o creme branco dissolvido um pouco de creme de leite, morango, e chocolate meio amargo dissolvido no creme de leite. Aí eu fiz quatro potinhos, já vendi dois, ó. Vendi dois, ficou dois e eu vou fazer essas, então, essas três entregas agora. E esses dois eu vou postar na rede social pra poder vender. Esse que vende rapidinho e cada potinho desse, gente, eu vendo a 10 reais, tá? Então, eu vou fazer a entrega. O tempo tá fechando aqui. Acho que amanhã vai chover, tá marcando chuva. E eu tô pensando, gente, em fazer empadão, empadão de frango na marmitinha pra poder vender amanhã. Mas aí eu vou compartilhando aqui minha rotina com vocês. Não tem muito doce, agora só ficou pão de mel e o bolo no pote. Acabou os bombons de pote, acabou os copos da felicidade. Então, eu vou mostrando pra vocês aí, gente, o que vai acontecendo, o que vai saindo, tá bom? Gente, acabei de vir aqui no comércio, ó. Tô aqui, que eu vim entregar um negócio aqui na loja, que vim entregar uns bombons. É no pote, vim atrás de uma bolsa térmica pra mim poder carregar as coisas, pra poder vender no comércio. Eu vou começar a vender no comércio, mas eu não achei, então eu tô procurando. Também vou comprar mais embalagem, gente, acabou tudo os copos da felicidade, acabou tudo. Gente, acabei de chegar em casa, eu precisei trocar de roupa a hora que eu vim de uma entrega, porque eu me molhei todinha, choveu um monte, eu não ia voltar pra trás, tava com a moto quase perto de onde eu ia entregar. E aí eu me molhei todinha, cheguei em casa ensopada, aí eu precisei trocar, aí eu precisei trocar de roupa. Gente, hoje o dia tá muito bom, as vendas estão, ó, maravilhosas. Nossa, tô super feliz porque hoje eu comecei o dia pra falar pra vocês um pouco desanimada por ser final do mês. Eu comecei o dia um pouco desanimada, achando que não ia vender, mas, ó, os copos da felicidade acabaram todos. Eu fui até ali, ó, no comércio comprar mais, eu comprei oito, porque ali tem mais dois, eu vou fazer mais dez pra amanhã. Eu vou fazendo aos poucos, gente, porque eu tenho medo de sobrar e eu acabar perdendo o ingrediente, né, perdendo os doces. Aqui em casa todo mundo já enjoou de doce, então é complicado. Eu fui no mercado, gente, eu vi uma promoção de leite condensado por R$5,59, porque aqui eu pago R$6,79 no leite condensado e eu acho um absurdo. E aí eu comprei um pouquinho aqui, não comprei muito, porque eu ainda tenho ali alguns leites condensados, mas super vale a pena, principalmente agora perto da Páscoa. Eu vou ver se sábado tiver ainda na promoção, eu vou comprar, porque eu trabalho hoje e amanhã, e aí sábado, eu vou lá e compro. Gente, ó, eu só tenho agora, acho que quatro pão de mel e tenho pudim, deixa eu dar uma olhadinha ali. Eu tenho na minha geladeira, gente, ó, quatro pão de mel, eu tenho um bombom de morango que eu vou entregar agora, eu vou entregar um bombom de morango e dois pudim, é pudim eu tenho bastante, hoje não saiu, acho que tem dez pudim aqui, eu vou levar dois, vai ficar oito, e eu tenho dois, quatro, oito bolo no pote, bolo no pote também não saiu muito, mas até de noite eu vou vendendo, ó, ainda tem algumas coisinhas ali, então agora eu vou fazer a entrega, vou entregar um bombom e dois pudim. Gente, acabou de sair aqui, então, ó, dois bolos no pote de prestígio, ó, que eu montei hoje, com as bases, viu, gente? Eu saborizei a base com leite de coco e coco ralado, ó, e fiz dois bolos no pote aqui tem de prestígio, e tem aqui, é, um bombom de morango e dois pudim, que eu vou sair pra entregar agora. Gente, que tarde, abençoada, graças a Deus, que tarde abençoada, deixa eu acender a luz aqui, que eu tô na sala e eu vou sentar aqui um pouquinho pra conversar com vocês. Hoje, quando eu comecei o delivery, segunda e terça eu não trabalho, segunda e terça eu pego pra poder fazer os doces, as bases, é, recheio, massa, deixo tudo prontinho, e na segunda-feira eu faço faxina na minha casa, limpo minha casa, dou atenção a mais pras crianças, e na terça-feira eu produzo tudo e aí eu começo a fazer. Hoje é quarta-feira, eu lotei a geladeira de coisa, eu fiz o pudim, fiz bolo no pote, fiz dois tipos de copo da felicidade, fiz pão de mel e bombom de morango. Gente, Deus me abençoou tanto, que eu tava com tanto medo de não vender, é que eu fiquei também uns dias parada pela morte da minha cachorrinha, eu fiquei assim, muito abalada, porque eu vi o carro atropelando ela, então, isso mexeu muito comigo, eu era muito apegada na minha cachorrinha, eu tratava ela como se fosse uma neném, todo lugar que eu ia, ela tava atrás, então, isso mexeu muito comigo, eu fiquei muito, muito abalada, e aí eu fiquei quase uma semana sem produzir, e agora eu voltei, e hoje eu pedi pra Deus pra poder me direcionar e eu poder conseguir vender os meus doces, porque o dinheiro que eu tinha, eu tinha comprado ingredientes pra poder fazer, e eu tava sem nada em casa, eu tava sem um real em casa, sem nada, porque os ingredientes ficaram parados na partilheira, porque eu fiquei uma semana sem trabalhar, enfim, tava com o produto parado na partilheira, e sem um centavo no bolso, e o meu marido não tá aqui com a gente, ele foi trabalhar fora, ele foi trabalhar em outro estado, ele é operador de máquinas agrícolas, e ele foi trabalhar em outro lugar, em outra cidade, e aí só tá eu e as crianças aqui, a gente não tem parente, não tem ninguém, só eu e as crianças aqui, e gente, hoje eu fiz em uma tarde 300 reais, e aí gente, eu pedi pra Deus me abençoar pro meu dia ser produtivo, e eu conseguir vender os meus doces aí, pra mim poder fazer dinheiro e produzir mais, e graças a Deus, só ficaram agora, tem 4 bolos no pote, 2 pão de mel, e tem 8 mini pudim, foi tudo, todas as outras coisas acabaram tudo, eu vou ter que produzir mais pra amanhã, mas então é isso gente, só quis compartilhar com vocês hoje, um pouquinho do meu dia, corrido gente, que hoje foi uma loucura né, mas graças a Deus deu tudo certo, vendi bastante, achei que hoje não ia vender nada, vendi quase todos os doces, graças a Deus, e amanhã eu quero fazer uma coisa mais salgada assim pra poder vender, porque tá marcando tempinho de frio aqui, chuva, pra quinta e sexta, então o tempo vai mudar, e o pessoal gosta de comer coisinha mais quente no frio, aí eu tô pensando em fazer o chocolate quente pra vender naquelas garrafinhas, sabe, de plástico, com bolo de cenoura, ou fazer na marmitinha, empadão de frango, ou torta de frango, ou algum salgado, pra poder vender, mas aí eu venho compartilhando aqui com vocês, venho explicando tudo aqui pra vocês, então é isso gente, vou deixando esse vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo